Olô pandeiro, olô viola, olô pandeiro, olô viola Pandeiro não quer que eu saiba aqui, viola não quer que eu vá me embora Olô pandeiro, olô viola Menina bonita pra onde é que você vai? Vou procurar o meu lindo amor no fundo do mar Vou procurar o meu lindo amor no fundo do mar Vou procurar o meu lindo amor no fundo do mar Vou procurar o meu lindo amor no fundo do mar É onda que vai, é onda que vem Tristeza que vem Foi e nunca mais voltou Foi e nunca mais voltou É onda que vai, é onda que vem Tristeza que vem Menina bonita pra onde é que você vai? Menina bonita pra onde é que você vai? Vou procurar o meu lindo amor no fundo do mar Vou procurar o meu lindo amor no fundo do mar E aí E aí E aí E aí E aí Amém.